Antes, a imagem impressionante de uma travesti sendo assassinada a facadas no meio da rua em Palmares, na zona da Mata Sul de Pernambuco. O crime foi filmado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Veja aí. Nas imagens, a travesti identificada como Paulinha aparece caminhando pela orla Poeta dos Palmares e aborda um homem que está em uma bicicleta e com a bolsa nas costas. Perceba que o rapaz tenta se evadir do local, mas é impedido pela travesti que segura a bicicleta dele com as mãos. Repare que o rapaz tenta puxar a bicicleta de todo jeito enquanto ela segura insistentemente. Em seguida, o homem tira uma faca de dentro da bolsa e, apontando para a travesti, pega a bicicleta e tenta ir embora. Ao perceber que o rapaz saía do local, a travesti vai atrás dele e tenta pegar a bicicleta de todo jeito. O rapaz tenta se defender usando a faca, enquanto a travesti insiste na investida até a bicicleta cair no chão. Perceba que o rapaz mais uma vez pega a bicicleta e tenta ir embora, mas a travesti desta vez aparece tentando pegar a bolsa dele. Neste momento, os dois começam uma luta corporal até a travesti ser atingida com uma faca na barriga e cai no chão. Depois disso, o rapaz pega a bolsa e vai embora, enquanto um outro homem observa tudo do outro lado da calçada. Pouco tempo depois do assassinato, o mesmo homem vai até onde a travesti está, recolhe os pertences dela e vai embora. O crime aconteceu na madrugada da terça-feira, no bairro Santa Rosa, no município de Palmares. O delegado de Palmares, Dr. Paulo Roberto, disse que já tem indícios sobre a autoria e a motivação do crime, mas não vai divulgar para não atrapalhar as investigações. Tchau, tchau. Tchau.